Temos tantos sonhos e desejos de realização. Melhor ainda é poder partilhar com pessoas queridas e amigas os nossos sonhos. Que no seu aniversário você possa sentir o quanto as pessoas te amam e valorizam você pelo que você é, uma pessoa maravilhosa. Desejo a você tudo de bom, pois assim como eu, você merece realizar seus ideais e cantar vitórias. É com grande alegria que eu lhe parabenizo e agradeço a Deus por você estar aqui. Obrigada pela sua amizade. Você é uma ótima pessoa e eu torço bastante por você. Que estejamos cada vez mais unidos com grande amizade e muita confiança. Seja muito feliz. De quem te admira, ele deseja um feliz aniversário. O que você faz? Ampide 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 25 years And my life is still Trying to get up That great big hill of hope For our destination I realized quickly When I knew I should That this world was made up Of this brotherhood of men For whatever that means And so I cry sometimes when I'm lying in bed Just to get it all out of what's in my head And I'm feeling a little peculiar Morning and I step outside And I take a deep breath And I get real high in love It's great for the time of my love What's going on And I say Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah I say hey What's going on And I say Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah Adoro essa música DJ Pirou Cabeção I'm feeling Twenty-five years and my life is still Did you know She's recording Oh, yeah Oh, yeah You know Obrigado.